Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Dwarf Forces aqui no canal do Aki, mas pra você fazer isso comigo E já vou pedir pra você descer e deixar aquele like e ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você Se inscreve, tá? Se inscreve, se você não é inscrito, cara, se inscreve aí que você vai me ajudar a inferir, tá bom? E além do mais, deixa aí nos comentários o que que você gostaria de saber aqui de Dwarf Forces, tá certo, galera? Galera, é o seguinte, isso aqui não tava funcionando e não tava funcionando porque aquilo ali, eu só conseguia ir até a parte de baixo Então o que que eu fiz? Eu construí uma escada aqui do lado, tá vendo? Isso aqui é uma escadaria, tá certo? Essa escadaria aqui, ela me permitiu justamente que aquele anão que tava aqui em cima saia, tá? Isso foi um problema lá do último episódio, né? Mas enfim, deixa eu agora remover essas coisas, vai ser importante Deixa eu lembrar, acho que removia aqui, certo? Acho que era isso, é exato Primeiro deixa eu remover isso aqui, isso aqui a gente já pode remover também Vou ficar de olho aqui pra quando remover isso aqui, a gente removeu de baixo Galera, nesse episódio eu quero deixar a nossa taverna pronta, tá? Eu espero, pelo menos o início da nossa taverna pronta A gente já tem lá quase todo o lugar tirado, né? Devidamente feito E eu preciso fazer com que essas pontes também funcionem Então são dois objetivos, fazer com que as pontes funcionem, o principal delas, e fazer a taverna, tá bom? A taverna tá aqui, ela já foi toda minerada, tá vendo? Então não é tão difícil assim de fazer a taverna funcionar Vamos lá, eu preciso... deixa eu vir aqui no B Furniture, eu preciso colocar algumas cadeiras aqui, se possível Close the material, tá ok Eu não quero selecionar Close the material, thank you Perfeito Opa, voltou ali Furniture, chair Legal, eu gostaria de colocar mais algumas furniture, algumas mesas aqui também Oh crap, eu preciso de mesas, eu preciso de... eu preciso de muita coisa Deixa eu ver se a gente já tá fazendo mesas aqui, galera Porque eu acho que não tá Pra ser muito sincero A gente tá fazendo zucats até agora, né? Também ninguém foi fazer isso, meu Deus Wooden bean, barrels Fine meal É, de fato ninguém foi fazer isso Ok, whatever, né? Whatever Então o que a gente vai fazer? Deixa eu afastar aqui um pouquinho A primeira coisa que eu quero fazer é marcar isso aqui como uma zona Que zona? Uma meeting área Essa meeting área Ela vai ter... Tudo isso aqui? Eu acho que é isso aqui, meu Bom, pronto, ok E essa meeting área A gente vai aceitar A gente vai setar ela como uma zona Que zona é essa? Guildhall? Templo? O que a gente vai fazer aqui, né, pessoal? Bom, aqui nós vamos fazer exatamente uma taverna Tá bom? Legal Então isso aqui é a nossa taverna já Qual que é o problema? A taverna precisa de algumas coisas pra funcionar O que incrivelmente não tá escrito aqui é isso? Ah, não Ah, pronto Clicando aqui, ó A gente pode escolher Quem vai ser o nosso taverneiro Quem vai ser o performer E coisas desse tipo Além do mais Ele requer coisas Que coisas são essas? Goblets Storage Items Coisas desse tipo, né? Ele precisa de coisas ali Um lugar pra ele dançar Pro que seja pelo menos 8x8 A gente até tem isso A gente pode alugar quarto Tem um monte de coisas aqui que pode acontecer E daí a gente pode abrir isso pra todos os visitantes Tá vendo? Pra visitantes E residentes que estão aqui há muito tempo Ou somente para Cidadões aqui do nosso forte Qualquer Qualquer parada Se a gente abre pra todo mundo Qualquer um que esteja viajando E queira entrar na taverna e ficar aqui dentro Ele vai poder fazer isso Tem coisas boas e coisas ruins dessa parada, né? Você vê um cara de fora Às vezes é um cara que tem uma história Tem alguma coisa ali que a gente não tem Ele pode compartilhar isso com a gente de alguma forma Tá bom? Encontra a partida Se esse cara, por exemplo, é uma Guairi criatura Tá bom? Um Guairi dwarf, por exemplo Vem pra cá Passa alguns dias e tal Da lua cheia Pá, se transforma Ferra todo o forte Então, essa é a parada O que a gente vai fazer, então? Eu vou colocar aqui Vão ser de cidadões e de long-term resident Ou seja, as pessoas que estão morando aqui já tem algum tempo Eles ainda não são considerados parte do nosso forte Mas estão morando aqui por algum tempo Isso aqui eventualmente vai acontecer Principalmente quando nós descobrimos as cavernas Por enquanto não descobrimos ainda Tá bom? Legal Ah, o que que é isso? Ah, isso aqui é só a quantidade que a gente gostaria de fazer Beleza Ah, então nós precisamos de instrumentos Taverna tem que ter instrumento, obviamente Nós precisamos de goblets, tá? Nós precisamos de um monte de coisa aqui Que nós ainda temos que fazer Legal Mas tá marcado aí Vamos escolher um tavern keeper? Será que quem que pode ser? Esse cara aqui Ele é um grande Não, esse cara Será que a gente quer colocar um necromancer de tavern keeper? Será que alguém visitaria nosso forte com um necromancer de tavern keeper? Ele é um grande master negociator, cara Ele é um grande master negociator O tile também é fenomenal Só que o tile é número 4 O que que o 4 é? Eu não me lembro Cara, eu vou botar o tile aqui Me parece uma boa seleção, tá? Deixa ele aí como um dos tavern keepers daqui Beleza, beleza Deixa eu só me lembrar O que que o 4 é? O 4 é o cloutier Tá bom Então a gente precisa de outro cloutier Que não o tile Vamos marcar isso aqui Não tá marcado, ok? Você pode ser Cadáver pode ser um Ele é um talented cloutier Cara, o tile é legendário Não dá pra você estar vendo aqui Ele é um legendary cloutier Posso botar dois, né? Ah, vamos deixar assim E na taverna aqui também A gente coloca dois Vem aqui Vamos colocar dois tavern keepers Bota o cadáver S6 Você é um negociador competente e tal É, e você? Pronto, ok Dois tavern keepers Eu acho que tá Ok Performer Eu poderia colocar alguém aqui Que iria sempre fazer o bagulho aqui e tal Mas pode ser Vai O Igor Vila Mil O problema é que a gente não tem instrumentos Então isso é ruim Tá legal Então a gente já tem as paradas aqui acontecendo Uma coisa que eu gostaria de fazer É o seguinte Pera Você Eu gostaria de Colocar uma nova zona Deixa eu ver como é que eu faria isso Porque eu quero criar Deixa eu criar Um segundo, galera Deixa eu ver como que eu faria isso Não foi tão difícil, galera Eu só tive que criar uma nova zona aqui E daí eu cliquei na zona que eu queria adicionar E cliquei aqui, ó Assign a new zone Aí ela tava aqui E eu simplesmente selecionei Nossa taverna chama The Apples of Glass O que? Ah, muito bom Deixa assim, pô Pô, eu perdi minhas configurações Oh, não Filho da mãe Sério? Pior que é sério Realmente perdi Tá bom Vamos configurar de novo Então City and Long Term Residence Ok Vamos This floor Vamos por 8 Ok Tavern Keeper Vamos lá de novo A gente quer o tile Ele já tá como tá vendo aqui What the hell Pera, tem alguma coisa errada Com as minhas zonas Um segundo, galera Tá, galera Eu não tive que refazer, tá? Simplesmente Deletei a outra zona Na verdade Ela existe em alguns lugares Se eu vier aqui no mais Eu ainda vejo ela Só que quando a gente vem aqui Nas localizações Places Vem em localizações Ela não existe aqui Ela não está ativa Certo? Então Então eu acho que tá ok Acho que vai funcionar Da maneira que Da maneira esperada Pelo menos Eu acho Eu espero Ok Já ativo aqui Deixa as coisas acontecerem E aqui embaixo Nós vamos fazer Alguns estoques agora Qual estoque? Primeiramente nós queremos Um Um pequeno estoque aqui A gente poderia colocar De bebida, né? Estoque desse tamanho Aqui de bebida Tal Seria legal Hum Vamos colocar um estoque aqui Aceita Eu vou botar Outro estoque aqui Aceita Perfeito Ok Então nesse estoque aqui O que nós queremos colocar? Galera Vamos fazer aqui A gente quer comida Todo tipo de comida Na verdade não Eu quero prepare meus Somente E nós queremos Drinks Também All Drinks All Certo Cheese também All Mais alguma coisa? Fishes Talvez Será? Acho que não Sementes definitivamente não Acho que isso tá ok Certo? Certo Vamos colocar Vamos colocar Deixa eu só ver qual que foi esse que a gente preparou Ou foi esse Foi você, né? Foi, exato Então comida, bebida e outras coisas desse tipo A gente coloca aqui Legal Perfeito Agora aqui galera Esse é um stockpile Vai ser um pouquinho diferente Fazer killstone Primeira coisa Aqui Eu quero vir aqui Finish goods Eu quero Somente Aceitar mugs Aqui Mugs Goblets Então Que é o nome Certo Goblets Perfeito Então aceita isso aqui Legal Isso é uma das coisas que a gente vai guardar nesse lugar Além de goblets Eu quero guardar comida também Cadê? Food Where is the food? Food Food Pronto Aqui galera Nós vamos guardar Todo tipo de matéria-prima Menos Você Menos drinks Não Não Nem Queijo Por que? E nem semente Por que? Esse lugar aqui Nós vamos Ter um estoquezinho aqui também Porque do outro lado Cadê? Do outro lado Nesse lugar aqui Nós vamos exatamente Preparar a comida de alguma forma Então aqui eu quero construir um workshop Farming Farming Farming, né? Kitchen Vamos botar um aqui Kitchen Desse lado Perfeito Build Furniture Furniture Workshop Farming E eu quero uma Steel Desse lado Poxa Eu errei por uma Aqui, né? Que vontade De aumentar um tile Isso aqui Não, bota Steel aqui Pronto Ok Ninguém vai morrer De ficar assim Não Eu espero Talvez eu Mas a gente aguenta Deixa as duas sendo construídas Maravilhoso Ok Então isso aqui É um lugar Que vai ser reservado Justamente pra guardar Coisas Da 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 taverra Tudo bem? Então Uma das coisas Que eu gostaria De fazer aqui também É o seguinte Como é que eu configuraria Isso aqui Links de stockpile Pra esse cara Seria por aqui Gostaria que você pegasse daqui E entregasse aqui Basicamente Então essa kitchen Aqui Eu gostaria que Onde você vai entregar itens Vai ser aqui Agora de onde você vai pegar itens Vai ser aqui Perfeito Isso tá Perfeito Mesma coisa pra você Aqui já tem Brilled drinks Eu quero que Que você Pegue itens daqui E Entregue itens Certo? Sim Pra cá Perfeito Maravilhoso Exatamente isso Que a gente quer Legal Então Aqui Pode ser o máximo De barrels Possíveis Aqui eu vou querer Poucos beans Na verdade Talvez um bean Só Cinco beans Tá ótimo E o máximo Aqui que a gente puder É de colocar de barrels Pronto Legal Então deixa isso aí Acontecer E agora eu vou aumentar Os limites Das minhas Bebidas A gente quer guardar Muita bebida Agora Então brew drink Poderia selecionar Alguns Stockpile Alguns Alguns lugares Pra se fazer Isso também Hum É Ficaria muito complexo Deixa assim Por enquanto Eu acho que isso aqui Vai funcionar Eventualmente O fato é Que a gente quer Colocar um estoque Próximo Aqui das coisas Quero ver Sites Quero ver o que tem aqui Não Quero ver o que tem aqui dentro Nada por enquanto Só um barrel Aqui dentro tem alguma coisa Não Aqui Não Ok Eu realmente preciso começar a guardar coisas aqui Nesses lugares Alguns mugs Algumas coisas desse tipo É muito necessário A galera já tá aqui Por enquanto não tem música Não tem nada aqui Mas eventualmente nós teremos Furniture Tables Ainda não tem E aí Furniture Chair Pronto Furniture Beds Colocar umas camas aqui Colocar uma aqui Outra cama aqui Não tem também Ok Que cama é essa? Espera Furniture Bed Eu quero selecionar Que cama é Não tem? Ok Então porque que deu certo Aqui agora Aqui já tá A cama correta? Não What the hell Sério? Isso aqui é um willow bed normal What? 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 Cadê meu objeto? Cadê você? Ah! É porque era uma willow chair Tá certo Tá certo Tá certo Tá bom Isso explica muita coisa Legal Então muita coisa acontecendo aí Nesse momento Deixa eu ver se o mechanic workshop Ficou pronto galera Aqui né Tá pronto Ok Eu gostaria Pera Eu preciso Tá urgentemente De fazer Mechanism Eu acho que é Rock Mechanism Rock Mechanism Exato Mas aí Pode fazer 10 Acho que então Que é isso E de fato Metal Smith aqui Nunca foi feito Isso é problemático Talvez Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Nosso cara Era o Felipe Não era Quem era? Era o Júlio César Ele tá fazendo Smelling até agora Mas tinha outro Você No way Tá No way Ele não está fechado Só pra isso Então vamos fechar ele Só pra isso Pronto Assim talvez ele faça O que a gente precisa Vamos acompanhar ele aqui um pouco Por enquanto ele tá meditando Por enquanto ele tá meditando Tá Antes Deixa eu ver aqui Eu já vi uma coisa aqui Que tá errada galera Furniture Offering Place Quero colocar ele Exatamente aqui Perfeito Agora sim Tá um templo completo E o no way Aqui a gente quer acompanhar ele Prover o que ele vai fazer Tá fazendo os mecanismos Beleza 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 Maravilhoso Mecanismo é uma coisa boa Pra se fazer Faça Rock Mechanism Nós precisamos Dos Rock Mechanism Porque são os mecanismos Que vão nos prover Conseguir abrir e fechar Nossas pontes Tá Então por isso que eu preciso Desses Rock Mechanism Aí galera Urgentemente Porque até então Sem eles né Nós estamos protegidos Apesar de a gente ter As pontes ali e tudo mais As pontes não funcionam Tá Isso aqui pode ser um problema Gigantesco pra gente E eu queria saber Como tira essa boulder Seria maravilhoso Será que eu minero ela? Não me pareceu Eu não tenho a mínima ideia Como se tira isso aqui galera Vou apagar talvez Também não acho sério I don't know Pelo menos agora Esse lugar aqui Tá quase todo fechado Falta de fato né Fazer a ponte funcionar Seria maravilhoso Ok ok Vagão Nosso trader Já tá no final do inverno aqui Incrivelmente no final do inverno Mesmo no final do inverno A água continua aqui né Não congelou Não é um lugar que congela Deixa eu ver outra parada aqui Ah Isso aqui tá correto Tá Tá correto Ok Eu queria ver se dava pra Pra pescar nesse lugar Se eu tinha desativado Aparentemente não Ok Deixa Vamos cancelar isso aqui A gente não vai minerar Isso aqui mesmo Perfeito Descendo aqui Nossa taverna tá quase lá Uma parada que vai ser bem importante Vai ser fazer smoothing nessa taverna Isso vai demorar muito Mas eu realmente preciso fazer isso eventualmente Então vamos fazer Legal Estou com medo da próxima imigração Tá Porque de novo A partir de 50 dwarfs Nós já podemos receber ataques E Isso não é assim Das melhores coisas do universo Ah Essa steel aqui Eu vou colocar aqui Eu não tenho Empty food storage Isso é ruim Eu preciso criar uns Barrels Então Wooden barrels Eu vou fazer o seguinte Make wooden barrel Vou colocar condições aqui Se o número de Empty Wooden barrels For menor do que 5 A gente vai fazer isso aqui Eu quero ter logs também E logs maior que 10 Ok Tá Então Em teoria Eu tenho Empty barrels Certo Isso aqui Tá aqui então O que é a diferença Desprez Ah Isso aqui são Simplesmente barrels Isso aqui são Empty barrels Tá bom Faz sentido Tá Só que aqui Ele tá dando Que não é verdade Eu não tenho Menos do que 5 Eu tenho mais do que 5 Empty Wooden barrels Será que isso é verdade Talvez seja De fato aqui tem alguns Barrels que Não estão preenchidos ainda Talvez seja a mesma Verdade aqui É de fato Tem alguns barrels aqui Que não estão preenchidos Alpaca Mataram alpaca Oh no Sweet brain É isso No bread What Fizeram um pão Doce De alpaca Véi What the hell Tá bom Viramos nosso primeiro ano No Fortnite Maravilhindo Tá bom Tá bom né Galera Tem muita tranqueira Olha a quantidade De tranqueira Aqui Ah Eu não me lembro Se eu coloquei Cut gems Aqui Eu fiz Eu fiz o bagulho De cortar Gema Não né Não Então vamos fazer aqui Workshop Cadê Pera A gente vai pausar Para ver o que está rolando ali Véi 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 Tá em farming Então vai nisso Não Não deveria Tá em farming Compress Jeweler Isso aqui que eu quero Mais um jeweler Pode ser aqui Mais de mudstone Pode ser Ok O que está rolando Mais thieves What the hell Aqui eles Filho da barriga O que você está carregando Será que os cachorros Pegaram eles Eu espero que sim Os cachorros que estão aqui Desse lugar Eles não deveriam estar Eles deveriam estar Aqui agora Isso é muito sensato Eles deveriam estar aqui Na entrada Para não deixar Os caras Descerem Deixa eu deletar Essa zona aqui Pronto Nessa zona aí Deixa os cachorros Irem para onde eles quiserem Pronto Assim ficou um pouco melhor Os gatos estão aqui ainda Pior que eles não saíram Os gatos estão obedecendo Isso é muito estranho Isso é muito estranho Porque em teoria Os gatos deveriam estar aqui Comendo vermes Coisas desse tipo Ou mesmo Os nossos estoques Ou mesmo Os nossos estoques Deixa Deixa eu ajustar Isso aqui Pastry Eu quero ajustar Aqui Deixa Tira esses gatos Vamos tirar esses gatos Vamos tirar esses gatos Vamos tirar esses dois Aqui também E... Tá ótimo Pessoal Olha só Elfos Vieram comercializar com a gente Qual que é o problema Coisas que a gente atingiu Missões que a gente já fez Problemas que a gente está tendo Primavera chegou Galera se tornou farmer As coisas E a caravana élfica Cara Como eu estou falando Comercializar com elfos É bem difícil Então Acho que a primeira coisa Que a gente tem que fazer aqui Galera É o seguinte Vou mostrar pra vocês Como é que funciona A gente vai mover Goods pra cá Quer saber? A gente vai fazer isso No próximo episódio No próximo episódio Então a gente vai fazer Isso aqui E eu tenho mais umas paradinhas Pra fazer nossas pontas funcionarem Tudo bem? Mais que um prazer ter vocês comigo Um abraço do Aka E até mais Tchau, tchau